Legal. Que que é isso? Tô com uma skin de palhaço aqui. Caraca, tem efeito sonoro o bagulho, mané. Ah, cara, não morre, cara. Tomei exauste de novo. Aqui, ó. Ah, exauste muito chato, cara, exauste. Eu ia pra ter vindo de exauste também. Eu só acho ele chato, acho ele forte, não. Não, ele é insuportável, meio. Fica dando um E toda hora, velho. É, ele aqui é invisível. Pô, insuportável é você pegar aqui, pô. Não enxergo no maluco nunca. Ih, jogo Ignite Min. Foda o torto. Turu, turu. Vou levar a torre, mano. Vou focar, levar a torre. Não vou ficar, tipo, ah, vou pegar aqui ou porque... A gente tá ligado, né? Eu sou ultra hard, dá muito aqui. Caraca, ele morreu... Tu tá... Tu tá... Caraca, ele morreu muito rápido, mané. Eita, eita. Peraí, 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 peraí. Ah, 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 ah. Ah, olha isso. Tô aqui, tô aqui. Caraca, quem jogou... Foi eu. Não jogou... Ah, pensei que tinha jogado Exaust nele. Não, não, não tinha Exaust não. Eu falei, caraca, de onde que eu parei de tomar dano, mané? Ah, foi eu. Flecha boa. Dá um Q no... Dá um Q nele. Calma. Correu outro. Deve me puxar. Ah, boa, filho. Esse boneco, cara. Como você não tá подstando de palhaço, filho? Eu instalei, eu instalei aqui uma pandeca de palhaço. Vambora. Oh, pelo amor de Deus, o cara corre muito Legal Ah, eu tinha Zonya também Dei mole, joguei mal Eu tinha flash, tinha tudo Caraca, pegou ainda O Matustão Barra 7 O Pyke é muito chato O Pyke é muito chato, muito roubado nesse modo Ele dá muito dano, eu acho muito roubado É igual Yasuo Pegou o Pyke, o Pyke já tem CDR embaixo Ainda mais pegar o Nego que tem flash toda hora, dash E só fugir do bagulho dele Ele não mata ninguém, se ele aparecer de frente agora Qualquer um, ele não mata ninguém Nem ele me mata Duas ultis Eu acho forte, eu joguei com esse boneco Ai, tipo, tava muito forte Ai, eu joguei contra o maluco também Tava muito forte Agora quem é forte é a Fiora Fiora é forte Você chora, não tem opção Não tem opção Não tem opção Não tem opção Eu dei duas machadas nalí, deu metade da vida Exaust, nurp, ou tu usa ou tu chora Não tem opção Eu esqueci de usar, dei mole Vou jogar com essa porra É, cara, por mil, eu jogo full flash e exaust Acabou Só jogo de exaust Só que essa porra, eu tenho essa porra de bagulho de runa coisa O bagulho não deu mil É, ele troca, ele troca Pior quando tu vai de smite, pô Eu troco o meu também, pô, tô de incendiar Ah, tu matou porque tu jogou bem ali, viado Esquivou de todos os stunts dele ali Vai, 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 vai Tem dois aqui, tem dois aqui Caralho, caralho Caralho, eu não consegui usar, eu não consegui usar a zona, mané Eu vou parar de ficar Eita, boa Eu vou parar com Ei, ei, ei Outra, outra trap, outra trap Vou ir aqui, sem ir aqui Ué, não tem que chegar perto não Ok Me empolhei É a da W Um ralo, subiu Ah, deu mole, meu querido Boa, mata você quebra a puta aí Cadê ele? Leva tudo, leva tudo, dá GG nessa porra Olha ali, ó Fique só esperando ele queira me matar ele GG, agora foi boa Bora, top, 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 top Uuuuuh Que beleza Tem um pai que tem um blitz Tem um pai que tem um blitz Moleque, eu pego o Jayce Aí vem essas... Puxa aí, puxa aí, puxa aí Puxa aí, puxa aí Puxa aí, puxa aí Boa Puxa aí Mas se eu pego o Vayne Ia vir Remeting, Syndra A gente vai ganhar Nosso time tem mais azauts Não, nosso time é muito forte mesmo Eu vou nele, vou virar nele Vai, vai Caralho 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 o vagabundo aqui Boa Corre de novo Gostando Vou dar dive, vou dar dive aqui Vai que tô tankando Morre filho Vou puxar ele Caralho Caralho Como é que ele me matou? Morreu todo mundo Morreu nada, tá doido, tá doido 3, 2, 1, 4 Tira aí Tá morto Agora eu vou deadando Ah mano, a life cara Fica na minha frente, fica na minha frente Olha o Silas aí Olha o Silas aí Olha o Silas tá aqui Que velho Caraca mano, por que tem um cara Ruxando mid que nem doido Isso é arp, é diversão Ô cara O cara tá solo lane Mané Peraí, peraí, peraí Vem com tudo aqui Vem com tudo aqui Vem com tudo aqui Vem nele, vem nele Vem nele Toma Tô chegando Ah, vai ter que ver que eu tomei esse hit, cara Ae Nossa, morreu Esse sapo tá muito tanque, mano Caralho 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 Que isso Se você não Ah, mata, mata, mata Vai falar Não foca ali não Caralho 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 Ah, ele me deu um exalti na vila Ah, ele me deu um exalti Ah, daqui Que bagulho roubado Legal Vai não, 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 dá pra levar dois, dá pra levar dois, dá pra levar dois, deve estar barro mesmo, bom, a gente leva mais então Ah, mano, tomei esse tiro Ah, mano, tomei esse tiro É, Fernando Ah não, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave Caralho Eu só dei um E Ah, mano, trolou, mané Foi o Matheus e o choro pra trás Morreu Caralho Filho Caralho O caçadinho chegou agora, vamos fazer o que morrer também Ai, God Vai top lá, o cara continua puxando o top Não, ele vai continuar puxando o top Ele não tá jogando o jogo 1 barra 5 Quebra cascas Quebra cascas Boa Ó, o coisa tá vindo, o coisa tá vindo O celular tá vindo aqui, ó Aqui, ó Ah não Continua batendo Só mata comigo, cara Só mata ele comigo Eu tô de corta cura, cara Eu tô Boa Fazendo o verdadeiro, filho Acaba com ele Ok O que é? Um barão Lurreiro Cara Tem mais flash, não é mais corre? Não, não, não Nada Daqui não dá não É chave? Daqui não dá não Porra, chave O porra do campeão pra poder jogar E os caras jogam com essas Pô, cara Se fosse de vem Não falava nada Abra Abra Eu acho que é um futebol.